Oi, pessoal! Para apresentar um vídeo de desfile de moda, eu queria estar elegante, bonita, maquiada, mas não deu para ser assim. Eu estou cansada depois de um dia inteiro na rua, mas eu tinha feito uma abertura do vídeo que estava pior ainda, porque foi ontem à noite quando eu estava mais cansada ainda, com cara de sono. Então, eu resolvi vir aqui, reabrir esse vídeo. Vocês vão ver um desfile de moda de um vídeo já gravado, assim que eu cheguei aqui na Coreia. Aos poucos eu estou colocando para vocês esses vídeos. Foi a irmã dele que nos fez esse convite. Esse desfile foi num café, eu estou com autorização da design do desfile, e depois eu fui convidada para um outro desfile, já num local aqui de seu próprio, para desfiles de moda. E também fiz a filmagem lá, com a mesma coleção, a mesma design, os mesmos modelos. Eu achei muito fofo esse vídeo, esse desfile. Eu espero que vocês gostem das roupas. Desculpa, está balançando, porque eu estou segurando o telefone. Eu espero que vocês gostem das roupas. Deem aí a opinião de vocês nos comentários. Eu, por exemplo, adorei as sobreposições de peças que ela faz. Gostei da utilização de cores, gostei da elegância. Eu praticamente gostei de tudo. Eu tenho, assim, acho que a maioria das roupas ali eu compraria e usaria muito, assim, confortável, porque eu achei muito bonito, muito bonito. Ela é de muito bom gosto. Inclusive, a cunhada de Kansu, que vocês vão ver no final, está usando uma roupa da coleção antiga dela. E é de uma elegância, né? A roupa, eu amo esses vestidos sobrepostos. Vocês vão ver melhor no próximo vídeo em que eu mostrar o desfile na cidade, porque aí não tinha ninguém na minha frente. Eu pude filmar melhor. E ainda filmei uma parte do desfile de roupas tradicionais da Coreia. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tem muito vídeo aí para eu soltar. Aos pouquinhos, a gente vai liberando os vídeos aí para vocês. Beijo, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau, paz e luz. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto